A equipe do São José no Campeonato Gaúcho de 2015, estreando contra o Avenida no estádio Passo da Areia. Jogo com muitas faltas, mas jogo que a qualidade do quarteto da linha de frente do São José deu muito certo. E com gols de Rafinha e outro gol de Diego Toques, que saiu machucado, o São José ganha de 2 a 0 do Avenida na sua estreia e você vê aqui no Conversa de Boleiro. A equipe do São José ganha de 2 a 0 do Avenida na sua estreia e você vê aqui no Brasil. A equipe do São José ganha de 2 a 0 do Avenida na sua estreia e você vê aqui no Brasil. 2 a 0 em cima do Avenida, um jogo com muitas faltas, você sofreu um jogador rápido, a Avenida pegando demais, jogando muito forte, podemos dizer assim, na defesa. E o São José com uma equipe rápida acabou sentindo carrinhos e essas faltas excessivas do lado do Avenida. Com certeza, nós sabemos que o jogo ia ser assim, a palavra de galchão, acho que o galchão sempre foi assim. A gente fica só triste pelo Diego ali, que acabou tendo uma lesão ali, mas a gente espera que não seja nada muito grave e começar sempre ganhando é sempre bom. E até a questão do Diego, foi a primeira partida em casa que pôde jogar os 4 jogadores da linha de frente, você, Rafinha, o Diego Torres, o Reinaldo, que deu a vitória lá em Caxias. Hoje uma vitória de novo e agora essa dúvida aí do Diego, você que estava, até conversou com ele, eu conversei pouco com ele, tem, ele foi para o hospital agora, isso não? Isso, isso, ele foi fazer exames, acho que nós temos que apressar a recuperação dele, para nós ver o que tem que ser feito, mas a gente, como eu falei, nós estamos rezando aqui que não seja nada muito grave. João, um fato até, depois de conversar com o Fábio também, você e o Fábio treinam essas reposições rápidas? No primeiro tempo ele te largou uma bola perfeita, vocês treinam no dia a dia essa reposição rápida, tanto para ti e para o Rafinha? Com certeza, né, eu acho que a passagem em 2011 que o professor Gil também, a gente usou muito isso aí, e como o Fábio, a gente ainda vem jogando há anos, a gente acaba me treinando aqui, porque ele é um goleiro que bate bem na bola, e a gente acaba usando isso aí para tentar fazer o gol. Está aí o Jô, atacante da equipe do São José, falando para o conversa de goleiro agora com o goleiro Fábio, que não teve, não foi tantas vezes acionado, mas no segundo tempo fez uma grande defesa, Fábio. E o que chamou a atenção, até conversei com o Jô agora, sobre o treinamento, ele disse que vocês fazem, até antes do Cruzeiro, essa reposição de bola rápida, que no primeiro tempo largou uma bola perfeita para ele. É importante, a gente se conhece, se conhece há muito tempo, então fica mais fácil, a gente se entende só na hora que eu pego, toco a bola na mão, ele já sabe o que tem que fazer. Mas é importante a gente ter pessoas qualificadas do nosso lado, que a gente já conhece, então fica mais fácil. Essa questão da reposição rápida é pelo ataque do São José, o ataque do São José é muito rápido, e com essas reposições rápidas o São José consegue ir para a frente mais, mais rápido, e a questão de hoje, o jogo foi muito truncado, não sei se isso vocês esperam para todo o gauchão, o jogo contra o Brasil foi truncado também, até por essa rapidez da equipe do São José. Ah, é uma tônica do gauchão, com certeza, a gente vai pegar jogos assim em todo o estado, se trata disso o gauchão, jogo mais pegado, mais truncado, mas a gente está preparado, a gente sabe que tem muito a melhorar, que a gente começou mal o jogo, mas que tem muito a melhorar ainda, então a gente sabe o que tem que fazer, e vai me fazer para melhorar, e certeza que a gente vai chegar forte lá na frente. Tá, então Fábio, goleirão da equipe do São José, falando aqui para o Conversa de Boleira, agora aqui com o Gilson, bateu um papo, Gilson, estreia do gauchão, enfim, chegou, a equipe rápida do São José, os quatro jogadores de frente, muito rápido, o jogo hoje truncado, como foi o do Brasil também, um jogo truncado, e hoje o São José conseguiu tocar bem a bola, chegar à frente, e tu conseguiu jogar com os teus 11 jogadores de novo, a mesma equipe que jogou contra o Caxias, essa é a equipe do São José para o gauchão? É, para o início de competição, a gente teve essa ideia de começar com esses 11, mas eu acho que no jogo foi um jogo bem distinto, até a parada técnica no primeiro tempo, nós não tínhamos nos encontrado no jogo, o Avenida estava jogando, conseguindo colocar um volume de jogo, e nós não nos achávamos, né? Aí, no próprio posicionamento, a gente corrigiu, e aquele gol de bola parada, naquele momento, foi, a meu ver, foi importante, né? Porque trouxe a tranquilidade, e a gente sabia que a equipe do Avenida viria para cima, e realmente, nós temos jogadores velozes, nós temos uma transição defensiva para ofensiva muito forte, e o segundo gol foi muito trabalhado durante as semanas, esse tipo de jogada, e é importante começar, a gente sabe que temos que corrigir alguns erros, agora vem o Internacional, a gente vai ter que ter atenção, mas o importante é começar com vitória, arrancar, frente a uma equipe que vai incomodar dentro do Campeonato Gaúcho, que é o Avenida. Pegou bem ali, antes da parada técnica, o São José não tinha, acho, se encontrado, podemos dizer assim, no primeiro tempo, deu a parada técnica, botaram a bola no chão, chegaram à frente, visando já o jogo do Inter, agora tem essa dúvida, o Diego Torres agabou sofrendo uma falta, saiu sentindo, tem essa dúvida, o Rafael Goiano também saiu sentindo a coxa, mas nada muito sério com o Rafael Goiano? É, são dois jogadores que saíram hoje lesionados, né, a preocupa mais é o Diego Torres, pela gravidade, pelo lance, com o carrinho por trás, isso nós temos que coibir, é para o São José, vai ser contra o São José, nós não pudemos, né, porque a gente tem um jogador desse nível, um investimento alto, e na primeira partida tem uma lesão, aí fica fora, a gente não pode, tem que ter atenção, isso é um pedido que eu faço, né, a gente foi orientado essa semana que teria um rigor muito grande com os técnicos, né, para não haver uma reclamação assintosa, até para não, porque eles estão, os juízes também estão fazendo o seu trabalho, mas nós temos que também ter atenção nisso aí, nesses critérios de carrinho, de jogada para a segunda amarela, então, eu acho que, torcer para que não tenha acontecido nada, para que esses jogadores possam, a partir de amanhã, já, a gente começar a montar a equipe para a quarta-feira, frente ao Internacional. Então, está aí o Gilson, comandante da equipe do Zequinha, conversando com conversa de bola. Então, agora aqui com o Rafinha, autor de um dos gols, o, podemos dizer assim, o homem das bolas paradas do São José, Rafinha, o jogo hoje rápido, você, o Jô, correndo bastante, jogando muito para frente, e até o que foi, eu citei até com alguns jogadores, a chegada do Reinaldo, deu qualidade para os jogadores mais na ponta, como tu, o Jô, pela questão de ter uma referência na frente, vocês poderem jogar mais soltos, não sei se você vê assim também. Não, concordo, sim, ele é um centroavante, mas que se move muito, né, é meio que rápido, nos dá assistência para nós podermos chegar mais rápido na frente. É, a estreia foi, no primeiro tempo a gente ficou ansioso ali, não fizemos o primeiro tempo muito bom, mas conseguimos fazer um gol de bola parada. Aí, no segundo tempo, a gente veio controlando, foi onde eles abriram, e o Potáquio não tinha perna para voltar, conseguimos matar o jogo, aí, aí depois é só levar o segundo tempo. Segundo tempo foi, depois do segundo gol, o São José administrou, a Avenida fez muitas faltas, e vocês, como jogador rápido da linha de frente, sofreram bastante. É, não, eles chegavam um pouco atrasados, graças a Deus, tomara que com o Diego não seja nada demais, né, ele foi lá para ver o que ia dar, mas agora vamos descansar, que quarta-feira tem de novo, a gente pega o Inter dentro do Beira-Rio, vai ser um jogo extremamente difícil, mas a gente vai para lá com qualidade para sair de lá com a vitória. Então, está aí o Rafinha, autor de um dos gols do jogo de hoje, falando aqui para o Conversa de Boleiro. São José estreou no Galchão com vitória, agora o pensamento do comandante Gilson Maciel e de toda a equipe é para o jogo de quarta-feira, às 19h30, no estádio Beira-Rio, que enfrenta a equipe do Inter, que hoje empatou na sua estreia contra a forte equipe do Lajadense. E tudo isso e muito mais, você confere aqui no Conversa de Boleiro.